Tiraram a gente da cama, do jeito que a gente estava, no mesmo estado, botaram a gente deitado de bruxo e foram fazendo a limpa. O povo brasileiro carioca, você viu o depoimento desesperado de quem ficou na mira dos bandidos com a família inteira. Daqui a pouco você vai ver essa história, uma família de Campo Grande foi feita recém, entre as vítimas, duas crianças. Uma de 5 e uma de 9 anos, daqui a pouco eu conto essa história, chamou a buzina. Estou chegando a sua casa, sabe por quê? É, hoje é sexta-feira, a sua linda está chegando e a gente vai aproveitar bastante e aproveitar já com muita informação e com imagem inusitada. Um tubarão martelo foi capturado em Maricá. Daniel Pena Firme trouxe as imagens. Que tubarão é esse, Dani? É um tubarão martelo enorme, essa espécie aí pode chegar até 4 metros e pesar mais de 500 quilos. Esse tubarão foi capturado pelos pescadores lá de Itaipuassu, em Maricá. Ele ficou preso numa das redes dos barcos pesqueiros aí, Beli. O barco estava bem longe ali da praia, é verdade, mas o tubarão acabou ficando preso na rede e foi capturado, meio que sem querer, digamos assim, pelos pescadores que acabaram trazendo o animal para a praia. Esse animal não costuma atacar seres humanos e ele é atraído... Ele não é perigoso. Ele não é perigoso, não. Não, ele não chama. Perigoso, tubarão é, né? Perigoso. O que não é perigoso é não entrar na água. Agora, ele não costuma atacar muito os seres humanos, não. E ele é atraído pelos cardumes de peixe. Então, se ele está lá pescando no cardume, acaba sem querer botando a rede aí no tubarão e atraindo esse tubarão também. O bichinho acabou sendo morto aí sem querer, Isabel. É uma judiação, né, ver o tubarão aí no meio da praia, mas como você disse, foi sem querer. Agora, só para a gente deixar o pessoal, esse final de semana, está chegando aí, o pessoal quer curtir uma praia. Em Maricá não tem festação de tubarão, não. Ele veio lá do alto mar na rede do pescador. Exatamente. O pescador estava lá longe, lá em busca dos cardumes. Tem muita cavala ali, né, aquele peixinho e tal. Tem o quê? É cavala, cavala. Eu só conheço cavalo de passo. Tem cavala no mar? Tem, não, tem cavala. É o nome do peixe lá. Ah, foi o Humberto, o editor, que me falou aqui, que é cavala, que chama o bicho. Eu nunca comi isso aí, não. Com arroz deve ser gostoso. Todo peixe com arroz desce bem. Mas aí... Humberto é pescador de pesqueiro, isso que ele é. É, exato. Ele é mergulhador, mergulha na piscina ali, no piscinão e tal. Tá certo. Muito obrigada, Dani, por trazer essa imagem, essas informações. Daqui a pouco mais imagens aqui que o Daniel está colhendo com apuração do que está acontecendo nesse momento aqui. A gente pegou, entregou na sua casa. Passageiros de um ônibus levaram um sustão hoje cedo aqui na Zona Norte, tá? Eles foram tirados às pressas do coletivo por causa de um incêndio. A gente tem a reportagem. Rodou. O ônibus pegou fogo na rua Monsenhor Manuel Gomes, em São Cristóvão. O trânsito foi interditado. As chamas se espalharam rapidamente. Quando os bombeiros chegaram, não dava para salvar mais nada. Segundo a polícia, uma pane elétrica é a causa mais provável do incêndio. Nenhum passageiro se feriu e o trânsito no local já foi liberado. Bom, como nenhum passageiro feriu, dá para a gente fazer uma brincadeira. A vida de ônibus no Rio de Janeiro está fácil não, né? Quando ninguém botar fogo, os caras entram em combustão, pegam fogo sozinho. Pane elétrica. Sabe qual é o resultado disso? Para a gente dar a nossa cutucada, para a gente dar a nossa frisada de leve. Alô, donos de empresas. Isso daí, ó, é o resultado da falta de manutenção. Estava eu e Mônica Chagas, que eu dou carona para a Môniquinha, nossa repórter, na volta para casa ontem. Sabe o que eu vi? A tampa da frente, da lataria da frente do ônibus, aberta, batendo, quase batendo nos carros na linha amarela. Sabe como que o vidro era seguro do motorista? Com papelão. Um papelão segurava ali o vidro. Aí vem meu chefe agora no meu ouvido e vai me perguntar, por que não fez imagem? Porque eu estava dirigindo o chefe, sou responsável, é. Ainda bem o quê? Pessoal, só eu beijo. A pessoa está, sei lá, eu, dá um treco, uma pane também na porta e começa a pegar fogo. Jesus Cristo. Alô, vamos lá, hein? Dedo na cara das empresas de ônibus, só sabe cobrar da gente, não paga bem motorista e tem esses cacarecos na rua. Professores da rede pública programaram um novo protesto para a semana que vem. Seu já se perdeu nas greves? Eu também. É greve para tudo quanto é lado. Pois é, essa é a do professor. Ontem a categoria decidiu manter a greve iniciada em 12 de maio. Fez uma passeata que parou o trânsito ali na Zona Sul. A manifestação reuniu cerca de 800 professores das redes estadual e municipal em greve desde 12 de maio. Eles saíram em passeata pelas ruas de Laranjeiras até o Palácio Guanabara, sede do governo do estado. O trânsito ficou interditado por uma hora e causou transtornos no sentido Zona Sul-Centro. Na assembleia desta quinta-feira, os professores decidiram permanecer de braços cruzados. E ontem a gente acompanhou de perto o impasse da Polícia Civil. Os policiais civis decidiram acabar com a paralisação da categoria. A atitude foi tomada depois que o governador do Rio Pezão prometeu incorporar a gratificação aos salários dos agentes. A categoria vai aguardar a promessa de Pezão de enviar o projeto de lei para a LERJ. Cláudia Ramos. A decisão de voltar ao trabalho aconteceu após uma negociação com o governador Luiz Fernando Pezão, ontem no Palácio Guanabara, em Laranjeiras. De acordo com o sindicato da categoria, o governador se comprometeu a enviar à Assembleia Legislativa, até o dia 12 de junho, um projeto de lei que prevê a incorporação da gratificação ao salário dos policiais. Cerca de 500 policiais aguardavam na cidade da polícia, no Jacarezinho, no subúrbio do Rio. O anúncio do acordo foi recebido com aplausos. O presidente do sindicato deixou claro que a data limite para o envio da proposta à LERJ coincide com o início da Copa do Mundo. Se não for cumprido o acordo, a categoria pode cruzar os braços durante o Mundial de Futebol. Eu acredito em São Tomé. Repito, insisto nisso. A gente precisa continuar mobilizado. Pelo projeto, a gratificação será incorporada aos salários e o valor será pago em oito parcelas até 2018. Se for aprovado pelos deputados estaduais e sancionado pelo governo, a primeira parcela já seria paga em agosto deste ano. Quero aqui reafirmar meu compromisso de que eu quero atender essa incorporação da gratificação dos policiais civis. Quero incorporar. Agora, eu quero incorporar dentro da maneira que o Estado possa pagar. Vamos jogar na mesa, né? Vamos falar direto e reto. O que o Pezão fez? Começou lá atrás essa história. Governador, Cabral prometeu, o governador atual sentou na mesa para tentar apaziguar quando ficou ouvindo que ia ter uma greve ali. Prometeu o que não dá para prometer. Aí, os funcionários, os agentes falaram, pera lá, enganar bobo? A gente não é bobo, não. Pararam por 24 horas. Decidiram prorrogar por 48. Aí, o governo viu que o bicho pegou. Na leitura final, que a gente pode jogar, que a gente não tem medo e fala para você, o Pezão nada mais fez do que jogar essa bomba para os deputados. Quer dizer assim, eu agora quero aprovar. Eu agora quero dar gratificação. Por favor, voltem aí ao trabalho durante a Copa. Eu boto nas costas da alérgia. A alérgia a gente sabe, né? É feriado, dia do cochilo, eles fazem uma parede ali, não tem deputado, não tem votação, não tem plenário. Aí, é dia da, não sei do que, da Palma Branca, dia da Copa do Mundo, dia do jogo de futebol lá em Quintino, eles param também. Você acha que, em plena Copa do Mundo, os caras vão decidir isso? Conseguiram, de maneira afrancesa, jogar a bomba para quem? Para os outros que não vão decidir nada. A categoria que vai esperar, né não? Para não falar outra palavra. Eu vou fazer agora, daqui a pouco eu vou mostrar isso. Joga a imagem aí. Você está vendo, está tudo com até rede. Essa imagem absurda sendo compartilhada por todo o Rio de Janeiro. Esse assalto em plena Avenida das Américas. Daqui a pouco eu vou trazer os detalhes desse flagrante, esses safados que saíram de moto. A gente está tentando identificar a placa, eu vou trazer toda essa repercussão depois do intervalo. Não saia daí, eu volto já, já. Ó, estamos juntos. Eu estou hoje de SBT Rio, ó. Estou igual o estúdio, ó. Azul e branco, é. É, para dar muita informação para você, inclusive a reviravolta no caso da grávida. Você lembra, assassinada dentro de casa em São Gonçalo, pela moça bonita, pois é. Ninguém imaginava, mas a polícia já desconfiava. O marido dela foi preso, acusado pela amante de ser o mentor, o mandante do crime. Um vídeo registrou o depoimento da mulher, que já está atrás das grades. Este vídeo foi gravado ontem durante o depoimento de Flávia da Silva Souza, amante do marido de Suelen de Souza Salles, morta dentro de casa em São Gonçalo, no dia 7 de abril. A vítima estava grávida de seis meses. Ele amarrou, ele falou que ia amarrar, ele falou que eu não vou ter coragem, Flávia, de pegar e fazer. Mas eu amarro e deixo tudo preparado e saio de dentro de casa. Durante a conversa com os agentes, ela nega a participação no crime, mas foi reconhecida por duas testemunhas por estar ao lado da casa de Suelen no dia em que ela foi morta. Flávia coloca toda a culpa no marido da vítima, Rodrigo Fólico Zuol, que teria planejado o crime três dias antes. O horário de falar, Rodrigo. Não tem nada para falar, gente. Não tem nada para falar. Eu não fiz, não participei, entendeu? Eu não mandei, entendeu? Estou tranquilo com relação a isso. Por que você está te acusando, então? Não sei, ué. A confissão de Flávia e as provas materiais colhidas na cena do crime foram decisivas para que a polícia pedisse a prisão temporária de Rodrigo Folle. Ele foi preso hoje de manhã na casa da mãe em São Gonçalo e não resistiu à prisão. O delegado titular da divisão de homicídios de Niterói e São Gonçalo, Wellington Vieira, afirmou que o caso ainda não está concluído. Ele surpreendeu com a chegada da polícia e a prisão em si, doutor? É, na verdade, ele disse para os policiais que já estavam esperando que isso acontecesse. Então agora a gente vai juntar tudo que a gente tem para montar todo esse quebra-cabeça e chegar nos outros que participaram desse crime. Eu vou falar para vocês um detalhe do dia em que ela foi morta. O dia em que essa mulher foi morta, esse crime absurdo. Lá no velório, o nosso repórter tentou conversar com o Rodrigo. Todo mundo, quando morre um ente querido, é claro que tem o direito de falar não, eu não quero entrevista, não é um momento para mim. Mas não era o que o nosso repórter sentiu naquele momento. Ele não queria dar a cara para a imprensa. Ele parecia estar ali batendo ponto. Aí a gente levantou a bola aqui. Certeza que tem amante na jogada. Mas nunca ninguém imaginou a possibilidade dele ser o mandante da história. Agora a história ficou literalmente o lixo da lama. O cara fala para ela, daqui a pouco Paulinho coloca no ponto um detalhe que ninguém frisou e que a gente percebeu agora. Ela diz, ele falou, vou deixar amarrada, tudo preparado. O corpo dela foi encontrado dentro de casa amarrado com sinais de espancamento. Teria então esse covarde, porque eu já estou falando covarde, não é julgando porque ele tem direito de se defender. Aí é o momento dele no velório. Difícil arrancar uma lágrima. Covarde porque mesmo se você não participou, mesmo se você não mandou matar a sua esposa, você levou essa condenada da vida para dentro da sua família, para o seio da sua família com a sua mulher grávida. Você já era para mim um lixo, um homem que não é de bem, já levando para dentro da sua casa uma safada que foi capaz de tirar a vida da sua mulher e do seu filho que ainda estava na barriga, que não teve o direito de viver. Ela diz com todas as letras a participação do Rodrigo. A gente tem trechos, ela falando com a polícia. Pode soltar. Ele falou que ia amarra, ele falou que eu não tenho coragem de fazer, mas eu amarro e deixo tudo preparado e saio de casa. Eu não, Eduardo Oliveira, por favor, ao vivo comigo. Eduardo, a frase dela é, eu não tenho coragem de fazer, mas eu deixo amarrado e saio de casa. Bate exatamente com a cena do crime, não é Eduardo? Boa tarde. Boa tarde, Isabel, é isso mesmo. E o delegado Wellington Vieira, responsável por essas investigações, Isabel, ele não descarta a possibilidade da Suelen ter sido morta no sábado. Ou seja, ele planejou toda a ação desses criminosos na sexta-feira, no dia 6 de abril, no dia 5 de abril, desculpe, desse último, e poderia ter matado a Suelen no dia 5. Mas existe a possibilidade também, Isabel e Benito, de acordo com o depoimento da Flávia, de que o Rodrigo teria um amigo que teria envolvimento com o chefe do tráfico do Salgueiro, o atual chefe do tráfico, e teria disponibilizado a ele dois homens que teriam ido à casa da mulher dele para matá-la, juntamente com o filho. A covardia é tudo muito maior, né? Pelo amor de Deus, você pensar que um cara é capaz, uma amante feia da pega dessa, né? Uma mulher linda dentro de casa, já tem uma amante feia... Garota de programa. É, independentemente, ninguém vai julgar aqui, mas a mulher grávida, com a família construída, uma casa ali, planejando a viagem de férias, paga por ela que trabalhava para sustentar a família, paga por ela que foi morta. Aí foi muito amarradinha a história, você lembra, Eduardo? Ele teria saído minutos depois, a casa teria sido invadida por assaltantes que matou uma grávida. Desde o começo a gente falou aqui, qual é o perigo que uma grávida oferece para quem quer assaltar uma casa? Uma casa que não tinha o que levar, uma casa que não levaram nada. Na hora a polícia já bateu o que era execução. Na hora a polícia já ouve todo o histórico de como era o casamento, se existia amante, porque crime passional cheirava ali. O delegado falou exatamente isso aqui, o doutor Carlos Augusto falou, Isabelle, isso daí tem tudo para ser um crime passional, não julgando, não julgando o marido da vítima, mas ele vai ser a primeira pessoa a ser ouvida e a ser investigada. Bateu ali, quer ver? Quem está falando é amante. O que ela ia ter? Bota no trecho o outro trecho do depoimento, para você ver o que ela ia ganhar. Já está presa mesmo, meu amigo, está jogando a merreca no ventilador. Joga aí. Falou que a irmã para ela ia resolver essa situação e que ela também fica com isso. Este vídeo foi gravado... Era para a gente para onde? Ficar com ele. O que ela fala, Eduardo? Era para matar... Que depois do assassinato ele iria ficar com ela, com a Flávia. O marido iria matar a esposa e ficar com a Flávia. Ele falou que não tinha coragem de fazer, mas que deixava tudo no jeito e prometeu que se ela fizesse ia ficar com ela depois. Exatamente, Isabelle. Ele tem um atenuante porque 10 mil reais eram da Sueli, estavam guardados na casa dela no dia do crime, só que os criminosos não tiveram tempo de levar o dinheiro, de acordo com o depoimento da Flávia, que é bem extenso, foram 4 horas de depoimento, e ela disse que na confusão os criminosos esqueceram de pegar o dinheiro, portanto o delegado Ayrton Vieira já tinha descartado desde o início a questão de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. É porque o objetivo não era assalto, o objetivo era tirar a vida da grávida. Se for verdade, Rodrigo, tu foi o mandante da morte da sua esposa e do seu filho que não teve o direito de nascer. É de brincadeira. É pra gente virar a página. No enterro que a gente tá aqui, não é querendo julgar não, mas todo mundo falou aqui, nossa, é que a pessoa fica tão chocada com a história, perder a mulher, perder a mulher grávida. E a gente até que tentou falar com ele, mas no enterro, a família dela na época falou, aí ó, ele no enterro, isso daí ele tá no enterro, tá? No enterro da mulher grávida, ok? Tudo bem? Da mulher com o filho dele na barriga que morreu, da pior forma, espancada, facada, tudo mais dentro de casa, tá? E aí? Hashtag SBT Rio, você pode comentar aqui, tá? Você pode dar a sua opinião, a minha já tá aqui, e eu falo mesmo, vou falando, vou falando. A polícia que tem que julgar, mas a gente já sabe, trouxe a mãe pra dentro de casa, já começou errando. Exclusivo. Três bandidos invadiram uma casa em Campo Grande e fizeram uma família refém por mais de meia hora, quase uma hora, né gente? Seis pessoas, entre elas duas crianças, uma de cinco e outra de nove anos, foram trancadas em um quarto. A família viveu momentos de terror. A reportagem é de Karine Serqueira. Rodô. A todo momento, eles falando em matar, matar, quer dinheiro, quer o dinheiro, aonde que tá o dinheiro. Era por volta das cinco e meia da manhã, quando três bandidos renderam o filho e a nora na porta desta casa em Campo Grande. O casal vinha deixar o neto para passar o dia com os avós. Com uma arma na cabeça, o filho não teve como resistir e foi obrigado a entrar na casa dos pais com os criminosos. Quando eu abri a porta, o ladrão já entrou com a arma assim na minha cara e falou assim, ó, ó, ninguém vai fazer mal, ó, ninguém vai fazer mal, eu quero todo mundo no quarto, vai todo mundo pro quarto. Tiraram a gente da cama, do jeito que a gente estava, no mesmo estado, botaram a gente deitado de bruxo e foram fazer uma limpa. Uma menina de nove anos dormia aqui quando os bandidos entraram na casa. Eles vieram até o quarto e a arrancaram, trouxeram ela para este outro cômodo, onde todos, os quatro adultos e as duas crianças, uma de nove e outra de seis anos, foram mantidos reféns por pelo menos 40 minutos. Meu netinho e a minha filha em cima da cama, assistindo aquela cena, é doloroso, cara, toda hora minha filha pedindo, pai, a gente vai morrer todo mundo, pai, eu não quero ficar aqui, eu quero ir pra escola. Os ladrões tiraram todos os quadros das paredes, eles procuravam por corpos e a todo tempo vinham as ameaças. Vou matar todo mundo, se eu achar um dinheiro que você diz que não tem dinheiro, se eu achar eu vou matar, vai morrer todo mundo. Botou o revólver na minha cara e falou assim, ó, eu sei o que que é ouro. Os ladrões levaram dois carros que estavam sem seguro e com as últimas prestações a serem pagas, dois computadores, celulares, aparelhos de televisão, além de dinheiro e joias, que deixaram um grande trauma em toda a família. Chorei o dia inteiro, só de saber assim que meu filho quando chegou, se meu filho tivesse reagido, ele tinha matado meu filho, meu neto. Tessa noite eu não consegui dormir. Moradores do bairro anunciam que os roubos são frequentes. A gente fica com medo, medo de meu filho parar o carro aqui, eu tenho medo, quer dizer, porque aqui fica um deserto e estão assaltando todos os dias. Todos os dias, de forma que duas crianças ficaram sob a mira e com medo de morrer, querendo ir pra escola com a ameaça de uma arma na cabeça. Um pai que trabalha, um avô que já trabalhou, vendo duas crianças sendo traumatizadas por criminosos, que com certeza não preciso nem da polícia me falar. Alô delegado, você já tá pensando o que eu tô pensando, né? Vocês aí de casa, perceberam os depoimentos? A todo momento eles queriam um cofre, joias, ouro e dinheiro. Hoje em dia você não pode mais contar isso, você não pode mais comprar um cordão de ouro e contar pra alguém, porque alguém vai saber que você tem lá dentro de casa. Esses caras rondam aí, ó. Esses caras sabem a rotina dessa família. Esses caras estão ou estavam por aí, não vai ser difícil a polícia pegar. Eles sabiam o que eles queriam e eles sabiam que tinha joia e que tinha dinheiro dentro da casa. Seja qual for a quantia, que é claro, por segurança a família não identificou pra nossa repórter, mas que os caras sabiam da rotina, que os caras sabiam que o filho levava os netos ali naquele horário e sabiam o que queriam, isso eles sabiam. E aí é só a polícia conversar mais a fundo com as vítimas que vai chegar na autoria. Só pra ajudar você aí, ó, eu tenho as placas dos carros que foram roubados pelos criminosos, tá? É um Siena Prata, a placa tá aí, ó, Siena Prata, um Siena Prata 2010, placa HMR 2063. Se você ver rodando, chama a polícia. E um Gol Prata também 2010, placa HLH 7471. Viu rodando por aí? Por favor, acione a polícia militar que é assaltante. É assaltante na área. Se não é, deu, já vendeu rapidamente. Claro que não, né? É compasso que tá no meio. Mais uma exclusiva pra vocês. Mãe enfrenta bandidos para proteger o filho. Os criminosos assaltavam várias pessoas ali em Porto Viu, quando foram surpreendidos pela reação de uma mulher indignada. A reportagem é do meu menino da madrugada, Rafael Paiva, e de Milton Rocha. Era a final de expediente quando três criminosos chegaram de táxi e renderam esse funcionário na porta do estabelecimento comercial onde trabalha, no bairro de Cordovil. Tava deixando a minha amiga de trabalho no ponto do ônibus, entendeu? Quando eu cheguei à esquina, veio dois caras já me rendendo pra pegar o outro menino que estava na moto. Um me arrendeu e falou assim, passa. Eu falei, não vou passar, porque eu não tenho nada. Aí ele, se você não passar, você vai entrar no carro. Eu falei, eu não vou passar e não vou nem entrar no carro. Aí foi aquele desespero todo. Enquanto o criminoso armado rendia o Pablo, outros dois bandidos desceram do táxi e renderam mãe e filho que estavam nesta moto. Eu pensei, falei, não vai levar a moto. Até segurei ele pela camisa, puxei e falei, não vai levar, não vai levar. Eu nem, na hora, não pensei em nada. Mas quando ele apontou a arma, ele falou, desce, desce, desce. Ele empurrou meu filho, me empurrou também e conseguiu pegar a moto e ir embora. Foi uma covardia totalmente que eles fizeram comigo. Minha mãe puxou ele assim, puxou. Quando puxou ele, ele pegou e empurrou ela, praticamente quase machucou o braço da minha mãe. A moto, que possui um sistema de monitoramento, parou de funcionar 5 minutos depois de ser roubada. E os policiais chegaram na hora. Rafael Alejandro Soares, do nascimento de 22 anos, estava na condicional. E Bruno Almeida Machado, de 18, que pilotava a moto, não tinha passagem pela polícia. Com a quebra da condicional, ele perde esse benefício, perde esse tempo de prova, retoma o tempo de contagem da condenação anterior e vai ser acrescido a essa nova condenação. O terceiro criminoso fugiu no mesmo táxi que transportou o trio. Agora o delegado vai investigar o envolvimento do motorista. Nós vamos requerer aí os circuitos de câmara local, as câmaras da Sete Rio, para tentar identificar esse veículo de táxi, que provavelmente estaria dando a cobertura à ação desses dois criminosos. Depois do susto, a mãe guerreira não segurou as lágrimas. Em pouquíssimos segundos você pode perder a sua vida. É o troco de nada. É o troco de nada. Agora, Paulinha, eu vou pedir só uma coisa. Bota o Bruno lá, os dois. A imagem quando o Rafael mostra os dois, bem lá no banner da polícia. Coloca lá. Daqui a pouco eu vou dizer, na hora que você tiver a imagem, eu vou explicar por que eu pedi. Agora eu vou fazer o papel de jornalista. Não reaja o assalto. Deixa levar a moto, bem feito. A moto tinha acionamento que parou cinco minutos depois e a polícia foi lá esperta e deu o bote nesses criminosos. Não reaja, é isso que eu te peço como jornalista. Agora, como mãe, quem sou eu, segura aí, quem sou eu pra julgar essa mulher? Meu filho, meu filho pode ter 50 anos, eu lá, veinha, se alguém agarrar no meu filho com uma arma na mão, ai, eu perco a minha vida. Não julgo essa senhora nem a pau. Bota lá, bota lá. Olha só. Olha sua cara. Não, a outra imagem, que ele olha pra câmera, o Bruno, esse daqui, parece o Yuri ontem, o cachorrinho que ia ser adotado. É uma judiação. Vai uma carinha de que, ai, eu sou tão, né, Zé? Na banda da polícia é toda assim. Vai aquela carinha, na hora de assaltar os outros, tentar levar a moto de quem trabalha, olha lá, a cara. Que dó. Pois é, agora vai ter dó, ó, fichado na polícia, tá? E fazer que nem o Pablo, tá? Não vem que eu não tenho dinheiro, não. Veja agora um flagrante de um roubo na Barra da Tijuca. Dois homens em uma moto assaltaram um motorista na Avenida das Américas, bem em frente ao Shopping Daltal. O que eles não contavam é que tinha gente filmando. Tá vendo aí, ó, o motorista? A motorista, uma mulher que tava nessa caminhonetona chique, eles bateram no vidro. É muito rápido, mas eu vou explicar pra vocês. Eles batem no vidro, abriu o sinal, eles vazaram, tá? Eles batem no vidro, aí eles pedem o cordão, a bolsa dela, agora é o horário que ele pega a bolsa, o da frente vai pegando a bolsa. Eles viram que ela tinha celular e tinha dinheiro ali no coisa. Pediram e saem vazados. Os carros, se você perceber, os carros começam a se afastar, porque perceberam. O Uno que tá logo ali, à sua esquerda do vídeo, que vai aparecer agora, olha os carros tentando escapar. Aquele Uno chegou a bater, tá vendo o Uno ali, ó? Chegou a bater, que tá parado, bateu no outro carro, tamanho de um estrelho, porque quem imaginava que seria um arrastão. Olha a cara de pau, em pleno frente o Shopping Daltal, onde tem três a quatro polícias direto ali. A décima sexta fica logo atrás, ali, menos de dois quilômetros, que nem isso, Isabelle. A DH também perto, eles pouco se danem. Alô, 31º Batalhão, não tem um monte de polícia militar rondando aí, ó? Pois estão fazendo um assalto que tá rendendo flagrante pra gente aqui e pra toda a imprensa. Compartilhe a imagem, que vai ter um fim de Deus que vai conseguir identificar a placa. Aliás, que bandido se desfaz de moto, que a moto também deve ser roubada, né? Foi duas da tarde, tá? Essa ação dos criminosos durou 30 segundos e botou terror em todo mundo ali na Avenida dos Américas, todo mundo desesperado. Aí, ó, pessoal agindo. Não era esse pessoal que agia também de moto ali na praia e um tomou um tabaque lascado, se danou que foi assaltar um policial militar e tomou balaço num quiosque? Pois é, uma hora eles encontram. Uma hora eles encontram esses dois aí, ó, foram reconhecidos. Na semana passada, tava assaltando na Lagoa Barra, ali no shopping, ali no Fashion Mall. Se cê conhece, denuncia, tá? Vocês lembram daquela rajada impressionante de tiros pra comemorar o gol de um time de tratantes? Ah, isso não é, meu gureiro. Ali na Vila Aliança, pois é. É, o bandido, é tudo camisa nova, né? Nem eu tenho camisa da seleção, tá tudo lá. O Diego joga aqui pelada com o povo da SBT com uma raleazinha lá e os caras tavam todos bonitão. Lembra daquela rajada? O bandido que fez a maior parte dos disparos agora, tá onde? Disparando atrás das grades. Esse aí vai ficar um tempo sem comemorar gol nenhum. Segundo a polícia, o autor desses disparos durante um campeonato de futebol na Vila Aliança é o traficante identificado como Eberson Silva Xavier, o nininho. O bandido foi preso por policiais do batalhão de Bangu. Ele estava em um carro roubado, num local conhecido justamente como Tiroteio, junto com dois comparsas que fugiram. Dentro do veículo, um arsenal de guerra, um fuzil, oito granadas, carregadores, muita munição e doze quilos de maconha. Também foram apreendidas camisetas e uma imensa bandeira da torcida jovem do Flamengo. Durante a operação, a polícia chegou ao famoso campo de futebol. Aqui quem mete a mão no fuzil, dá o tiro. Atrás do campo, um centro de lazer, com direito a piscina e churrasqueira. Aqui é o campo de futebol e o salão de festa deles, pra comemorar o campeonato aqui dos traficantes na comunidade. E comemoração é com eles mesmo. Foram mais de 40 tiros disparados para o alto, por traficantes sorridentes, com camisetas da seleção brasileira e muito, mas muito fuzil nas mãos. Agora, falta prender Rafael Alves, o peixe. O diz que denúncia chegou a aumentar de mil para 20 mil reais a recompensa pela prisão do chefe da Vila Aliança. Para o braço direito do chefão, resta o pedido registrado no fuzil encontrado com ele. Liberdade já! Mas essa arma vai passar um tempo encostada. Afinal, já funcionou muito. Agora, se o peixe vai ser preso ou não, mas que esse daí vai ter que dar uma explicação pro peixe, pro chefe dele. Olha o que o 14º aprendeu. Não é brinquedo não, faz tempo que eu não vi uma operação. Bota lá a apreensão, é fuzil, liberdade já, com uma pessoa só no carro. Se o Tiquinho, o Magrinho, o Zezinho, o Huguinho, o Luizinho aí, esse daí que tá bebendo água aí, ó. Se ele é o cara que fez os disparos, não sei. Mas se o cara tá dentro do carro, com tudo isso que a polícia encontrou, meu amigo, você não precisa de nada, não. Liberdade já, liberdade vai demorar. Tá com tudo isso, ó. Tá escrito Peixonalta na coisa deles ainda lá? Peixonalta, Peixonalta Marina e Zico. Pois é, Peixonalta lá, ó. É ali, ó, com a imagem do coitado Peixonalta, que não tem nada a ver com isso. Ali, o carregador de fuzil, droga, o fuzil, o que mais? Tinha muita coisa, porque a imagem foi rápida ali e a polícia chega ao spa da meninada aí, ó, que beleza. Vai vendo. Agora, só um detalhe, pra mim, o cara que disparava ali, ó, agora, nesse momento, tira o GC, parecia ser mais gordinho, não parecia? Olha lá, ó, parece ser mais gordinho, mas como que a imagem é meio aberta, assim não dá pra gente saber, né? Segundo a polícia, é ele que fez os disparos e agora tá lá, ó, encostado. Agora o peixe valendo 20 mil no disco de denúncia? A viúva negra era mais procurada e valia 11? Tá valendo muito esse peixe, hein? Esse peixe virou bacalhau. Durante a operação na Vila Aliança, os PMs socorreram uma moradora e a gente fez a imagem, olha só. Pode jogar aí. Deixa eu ver a imagem. É habilitado pra isso. Os policiais ainda tiveram que socorrer essa senhora, trabalho da PM que a gente quer mostrar aqui, que não é só de operação, não. Calma, cara, fica tranquilo. Ai! Ai! Isso foi na Vila Aliança, durante a operação, ela gritava de dor, tinha caído daquela escada ali, tava no chão esperando atendimento, os policiais pararam tudo, fizeram o atendimento aí dessa senhora, uma sobrinha foi pedir o socorro ali dos policiais que foram atendê-la durante a sua operação. Eles improvisaram aí, ó, não tinha o maca, mas eles têm um treinamento pra isso, fizeram uma maca aí com uma tábua, né, pra tirar a moradora do quintal e acabaram depois chamando a ambulância e sim ela foi levada ali para o hospital Albert Schweitzer em Realengo, onde foi atendida e medicada devidamente. Tá aí a polícia militar, a gente mostra, porque é isso que a gente gosta. A polícia militar fez a apreensão, deu o bote, mas a população precisou, prontamente eles foram lá. A polícia procura três traficantes acusados de matar um policial e ferir outros dois. Foi durante uma patrulha em Magé. Mônica Chagas andou e tem os detalhes. Cerca de 50 policiais realizam uma operação na favela da Lagoa, em Magé, na Baixada Fluminense, com apoio do batalhão de operações com cães. A varredura na mata começou na noite de ontem. Era por volta das 8 horas quando uma equipe patrulhava esta região. Os policiais foram surpreendidos por três criminosos que estavam escondidos na mata. Houve uma intensa troca de tiros. O subtenente Edson Carvalho foi atingido no braço. Já o cabo Fábio Melo da Silva levou um tiro no rosto. A gente vê aqui marcas de sangue. Os dois policiais foram socorridos e levados para hospitais da região. Mas o cabo Fábio não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele estava há 14 anos na corporação, deixando a mulher e dois filhos. Durante a troca de tiros, o comandante do batalhão de Magé, Tenente Coronel André Henrique de Oliveira, foi atingido de raspão na mão. Policiais do GAT e do 34º Batalhão encontraram na localidade conhecida como Macumba, que é no alto da favela, Esse material aqui para preparar a droga. Aqui, a cocaína já pronta. E aqui nesse potinho, o fermento que eles usam para misturar com a cocaína. Agora a polícia está atrás dos suspeitos de terem atirado nos PMs. Sérgio Luiz Ferreira, o salgueiro, Eduardo Pereira Maciel, conhecido como Eduardinho 2T, e José Luiz da Silva Filhos, é pequeno, já estão na lista de foragidos do Disque Denúncia. A recompensa é de mil reais para quem der informações que levem à prisão desses criminosos. As buscas aqui na área da Lagoa vão continuar, de forma ininterrupta, até a gente conseguir botar muitos mais de neve. É agora que eles vão continuar mesmo com sangue no zóio. A direção do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes disse que o estado de saúde do paciente Ebson de Oliveira Carvalho é considerado grave. Vamos que vamos. Ontem nós mostramos aqui no SBT Rio o ciclista que filmou o próprio assalto. A gente deu em primeira mão isso daqui. Nós conseguimos identificar e conversar com o rapaz que fez as imagens. Veja o que ele falou. Eu tinha uma câmera acoplada ao capacete com ela por questão de segurança. Dessa vez ela me valeu. A abordagem foi bem violenta, mas foi bem rápida. Eles perceberam a forma como eu estava, mas mesmo assim ignoraram a câmera e o restante das coisas que eu tinha. O que falaram para você? Eles falaram só que eu perdi a bicicleta, pediram para que eu não fosse atrás. E eu mesmo assim não reagia. Terminei deixando eles irem e levaram a bicicleta. Eu não fui o primeiro a ser assaltado ali. Outros ciclistas já se machucaram. Já teve ciclista que se machucou de quebrar osso, quebrar clavícula. E perderam suas bicicletas. Agora eu fiquei reparando nessa imagem. Ontem a gente mostrou isso daqui. Está bombando na internet depois com o SBT Rio. Volta, Paulinho, a imagem. Não sei se vocês perceberam, o funcionário da Conlurbe, o Gari, ele levanta as mãos ali, está vendo? Eu não sei se ele quer avisar o motociclista que ele já tinha percebido alguma coisa. Está vendo? Ele estava trabalhando ali, ele já deve ter percebido alguma coisa. Não sei se é que ele se fazia algum sinal. Ou o ciclista, ou não sei se ele fez um sinal. Ou se ele viu a câmera do nosso entrevistado na cabeça. Sei que logo depois ele foi atingido. Mas ninguém consegue reagir, porque aí o que ele explicou. Eles mandaram não reagir, porque ali eles poderiam fazer qualquer coisa. Detalhe, ontem não era possível ver, mas tinha uma menina envolvida nesse assalto. Tinha uma menina aí envolvida com esse grupo. É aquela lá do canto, soltou a imagem. Paulinho, está vendo? De topzinho preto. Segundo vítimas do mesmo tipo de assalto no aterro do Flamengo. Essa menina e esse menino aí, todo mundo faz aí. Aí, tem que saber o que vai fazer. Porque prende, solta, prende, solta, prende, solta. Tem algum tipo de reabilitação? Teria se a gente tivesse uma socialização, ressocialização de educação. Mas a gente não tem. Aí a gente vira vítima mesmo. Vítima do cotidiano. Vamos botar câmera? Eu botei também. Se alguém vir fazer algo comigo, vai ficar filmado. E eu vou jogar 20 vezes aqui no SBT Rio. Violento tiroteio hoje de manhã no Itaiangá. Daniel Penha Firme tem as informações ao vivo. Foi onde, Dori? Foi no Morro do Banco, a comunidade lá no Itaiangá. De acordo com a polícia, uma pessoa morreu, um suspeito morreu nesse tiroteio. E outros quatro suspeitos foram presos. A polícia, essa operação foi da 16ª DP, com apoio dos policiais da CORE, da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, para cumprimento de vários mandatos. A gente vê ali, olha, o corpo ali da pessoa que morreu estirado no chão. Os policiais apreenderam armas e munições nessa operação, que continua em andamento. Foi pelo menos um fuzil apreendido, além de faca, munições, pistolas, enfim. Deram prejuízo danado ao tráfico lá no local, Isabelle. A CORE continua lá, então, nesse momento, né? Exatamente, continua por lá, olha aí, tem droga apreendida também, granada, enfim. Deram prejuízo danado, sufocaram o tráfico ali naquela região, que os moradores diziam não ter tráfico até pouco tempo. Após a expansão aí dessa política das UPPs, né? Alguns traficantes de áreas pacificadas migraram para essa comunidade, tocando o terror e promovendo um verdadeiro tormento na vida das pessoas ali. A gente vê as pessoas detidas aí para averiguação, foram muitos suspeitos, detidos pela polícia, todo mundo levado para a 16ª DP para ser sarqueado, né? Vai puxar a ficha de cada um deles agora. Ok, Daniel Pena Firme com as informações. Detalhe, tá? Um comerciante foi expulso de casa, morador do Morro do Banco, por bandidos. Por isso, a polícia tem que ficar de olho, porque não tinha tráfico mesmo. O doutor falou que é recente a chegada, essa semana a gente falou isso do Morro do Banco, é recém a chegada desses marginais aí no Morro do Banco. A população que antes tinha tranquilidade, agora está sofrendo. Uma família inteira foi expulsa do morro essa semana, por causa desses bandidos, ok? Vocês lembram do Yuri, o cão feio, que é lindo, na verdade, que eu mostrei ontem aqui? Olha só, para a nossa felicidade, a história dele está prestes a ter um final feliz. Veja. Nas nossas redes sociais, muitos, muitos pedidos para adotar o Yuri. Muita gente também ligou para a nossa redação, interessada em levar esta lindeza, que já foi chamada de feinho para casa. Ontem, o SBT Rio mostrou essa história. Ele, segundo as informações, é um cachorrinho muito feio e por isso não é adotado. Só que, para minha surpresa, o Yuri é um vira-lata lindo e muito dócil, não é, dona Ed? Muito, muito. Só que a senhora não consegue que ninguém adote o Yuri. Não consigo. A dona Ed, na coração de gigante, tem em casa mais de 100 cães. 4 mil reais por mês só em veterinário e tantos outros yuris que ainda esperam a adoção. Dança para mim, ri. Ri para a mamãe, ri. Ri para a mamãe, ri. Ri para a mamãe, ri. Eu ri para a mamãe. Pessoal, esse final de semana vai ser o processo de seleção para a nova mamãe do Yuri. A dona Edna falou que recebeu tanto pedido, tanto pedido, e ela tem muito cuidado após a adoção para acompanhar se a pessoa vai cuidar dos animais que ela adora. Por isso, ela vai olhar lá todos os candidatos ao Yuri para selecionar a mamãe perfeita para o nosso querido Yuri, o cão feio que é lindo de viver, né? Agora eu vou te perguntar, olha só, quem falou que o Yuri é feio, Zane? Tu não queria levar para casa, Zane? Quase que eu levei, mas eu já tenho duas, né? Agora eu vou te falar uma coisa. Você tem cinco, Zane? Aí não dá, né? Aí cinco já é demais. Agora a dona Edna tem 100. A dona Edna tem uma casa, olha, eu adorei conhecer a dona Edna, o marido dela. Eles tratam com muito amor esses bichinhos. Ela me falou que vai para a feira de adoção com 10 e acaba voltando com 16. Esse é o Luquinho, maluco, beleza, que é dela já, tá? Não adianta querer adotar. Mas ela tem muitos animais para adoção, mesmo se você não tem condições, porque tem que ter condições para adotar. Tem que ter espaço, tem que ter cuidado. Se você não tem essas condições, a dona Edna, ela precisa, porque ela entrega para todo mundo. Se você quiser adotar, ela entrega vacinado e castrado. Ela não pede ajuda diretamente para ela. Você pode ligar, ela gostaria só que as pessoas ajudassem com castração. Ou seja, ela consegue castrar o bichinho a 60 reais. Ela consegue um preço ótimo, 60 reais. E ela precisa, ela tem ajuda de vizinhos, de amigas que também são apaixonadas por bichos, que ajuda ela a fazer essa castração. Tem um veterinário que faz esse preço bacana para ela, mas ela precisa que as pessoas ajudem. Mesmo se você não pode adotar, você é fã de animal, você gosta dessa causa, ou você pode ajudar a dona Edna. Alguinho, bota aí o telefone da dona Edna. É isso aí, dona Edna Ferreira, um beijo. Você aí, tem uma história bonita para contar com a dona Edna? Você aí, você quer aparecer no SBT Rio? Você quer me pagar um café? Ou fazer um cafezinho na hora que eu ir na tua casa, para a gente bater esse papo? Escreve para a gente. É só entrar em contato com a nossa produção, quem sabe eu não apareço aí na tua casa. Como foi o caso da dona Edna, né? O que foi? Ah, olha só, apareceu a imagem da Nath. Na imagem ali, mas ela não está para adoção. Ela é minha aqui, né? Ela é minha ajudante, meu braço direito. A mãe dela me mata agora. É, Nath, todo mundo ali querendo... Você já tem namorado, né, Nath? O negócio é que todo mundo quer ficar aqui, quer namorar com a Nath agora. Você já tem namorado. Não dá, né, Nath? Parabéns, dona Edna. Que delícia. E o Luquinha? O Luquinha eu queria. Ele dá risada, ele dança, ele é um maluco, beleza. Vamos lá, gente. Se quiser uma história, manda para a gente que eu vou até a sua casa, até o bairro, tá bom? Bom, mas a gente falou agora do bichinho, da felicidade do Yuri ali e outros animais que vão ganhar um lar, mas a gente tem uma notícia triste. Dois cavalos foram atropelados em Campo Grande. A Carinha de Serqueira estava por lá e registrou isso. Conta para a gente. E olha só, Isabelle, que cena triste que a gente vê aqui na estrada do Mendanha, em Campo Grande. Aquele ônibus acabou de atropelar dois cavalos que estavam andando aqui pela estrada. A polícia aguarda a chegada da Colurbe para que possa retirar os corpos dos cavalos daqui. O motorista do ônibus vai ser levado para a delegacia, onde vai ser feito um registro de ocorrência deste atropelamento. Mas a culpa é também do dono dos animais que estavam livres e soltos trafegando aqui por essa estrada, o que poderia ter causado até um acidente maior. Uma coisa rápida. Eles atravessaram a pista aí na minha frente e não deu nem tempo para parar. O motorista do ônibus, ele está falando aqui para mim que lamenta também e fica emocionado por ter atropelado esses dois cavalos, né? É como se fosse uma pessoa também, né? Segundo informações, Isabelle, o dono dos cavalos estava aqui com uma corda ainda atrás dos cavalos, mas como ele sabe que ele vai ser responsabilizado, é o maior responsável por todo esse acidente, ele fugiu e não vai ser conduzido à delegacia. Coitado motorista, né? Pelo amor de Deus, o perigo para a vida dele. Se fosse um carro, eu já vi acidente que a pessoa morre batendo em cavalo. Atenção, ô prefeitura, vocês têm um número que não funciona. Grajão Jacarapaguá está cheio de cavalo solto, tá? Eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho com mais informação. Para você, não sai daí, vou esperar. Olha, gente, aqui é aniversário do Eduardo Oliveira. Du, beijo para você, feliz aniversário, tá bom? Da nossa equipe aqui. É, aniversário do... Agora eu vou pedir para você ir de casa, vem aqui na câmera comigo. Você que tem fé, eu peço oração para o nosso amigo, colega, para o Paulo Carvalho, apresentador do SBT Cidade no interior, que passou por uma cirurgia e a situação se complicou. Ele está internado aqui em Niterói. Eu peço por favor para vocês, oração em nome de Paulo Carvalho, nosso querido colega aqui, ó. Deus quiser, tenho fé, vai se recuperar e logo, logo está de volta aí, brilhando na telinha do nosso interior, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Obrigada pela audiência. Segunda-feira, tamo junto. É final de semana, abraça a sua família. Tchau!